Música Olá amigos e amigas da República do Anime Começando um video especial de curiosidades de Kimetsu no Yaiba E hoje vou falar do Pilar da Água Algumas coisas que eu separei para vocês Mas antes peço para você deixar um super like maroto nesse vídeo E se não é inscrito na República do Anime Inscreva-se em nosso canal para não perder nada E também ativa o sininho para receber as notificações do Youtube Assim você acompanha a série de vídeos e também todos os vídeos de Kimetsu E bora lá para os nossos vídeos de curiosidades de hoje O nome de Giyu contém um kanjin de heroísmo, lealdade e coragem A comida favorita de Giyu é salmão cozido com daikon Rabanete de inverno Ver um prato novo fez Giyu sorrir Uma visão que impressionou e também enojou Shinobu Giyu foi classificado em quarto lugar na pesquisa de popularidade de personagens Com 2.190 votos Giyu é o único personagem que tem seu próprio spin-off O spin-off é uma história em duas partes Que descreve eventos após o encontro de Giyu com Tanjiro e Nezu Chamado Giyu Tomioka Gaiden Parte 1 e Giyu Tomioka Gaiden Parte 2 O corvo de Giyu é um corvo muito antigo Por isso tende a cometer erros ao enviar mensagens Dizem que ele também deixa Giyu muito nervoso Os dubladores japoneses e ingleses de Giyu compartilham o papel de Sasori de Naruto Shippuden Koyoharu disse que o projeto inicial para Giyu era mais ou menos o mesmo que o projeto oficial Exceto que ele caracterizou com luvas sem dedos Um pano amarrado nas extremidades de seu Haori Em torno de sua cintura E mais solto Hakama Que quer dizer mais ou menos na tradução calças E é isso galera Lembrando que foi de forma rápida breve e objetiva Por isso pergunto pra você O que vocês acharam das curiosidades sobre o nosso personagem? Diz aqui nos comentários que a gente vai trocando aquela ideia Deixe o like Inscreva-se no canal Falei tudo o que tinha que falar Fico por aqui Obrigado pela sua atenção Tchau